ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.204, barra 2016, em primeiro turno, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que acrescenta dispositivo à lei nº 15.447, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto e da outras previdências. A Previdência avoca a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Relatório de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. A proposição empígrafe acrescenta dispositivo à lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar. A Comissão de Esporte, Lager e Juventude e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto da forma original. Vem agora o projeto a esta comissão, para quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.19 do Regimento Interno. Diante do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.204, barra 2016, com a emenda nº 1 a ser redigida. Emenda nº 1. Desse é o artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam acrescentadas ao artigo 4 da lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, as seguintes alíneas. F, no inciso 3º, e E, no inciso 4º, passando a linha D, do inciso 2º, a vigorar da seguinte redação. Artigo 4. Segundo, letra D. Promover espaços destinados à prática de atividades esportivas de caráter não profissional e a preservar os já existentes, inclusive os campos de vasa. Terceiro, letra F, criar mecanismos de apoio técnico, financeiro e de gestão a entidades de prática desportiva de caráter profissional. Quarto, letra E. Incentivar e apoiar a realização de competições esportivas de caráter não profissional e a participação dos atletas nesses eventos. Em discussão, o parecer. Queria pedir vista aqui, presidente. Deputado Liss. Vou pedir vista aqui. Não vou retirar. Quer a palavra, deputado Fábio? Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, salvo a emenda número 1. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número 1. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase do dia que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1.328, barra 2019. Turno único. Requer que seja encaminhado ao diretor da Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A., pedir de informações sobre os critérios adotados para o estabelecimento da gratuidade de ingressos para as partidas de futebol e outros eventos realizados no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, esclarecendo quais são os requisitos observados e a extensão dessa medida em relação ao número total de pagantes do evento. Autor, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.343, barra 2019. Turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Alberto Dias Valério pela conquista do primeiro lugar na categoria Paralímpicos na Copa do Brasil Centro-Norte-Nordeste, realizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Autor, Deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Requerimento 1.461, 2019, que requer que seja formulado voto de congratulações à senhora Laura de Oliveira por ser a nova recordista mundial dos 50 metros peito na categoria 100 em 104 anos, 104 anos. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Fábio Avelar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros...